Galera, eu tô aqui na balada em São Paulo aqui, tá ligado? Bagulho de sols, pedrada, meu irmão. Alguém tá aqui comigo, chapulho, esforgado. Meio, só não olha pra mim não, velho. Vai vir pedrada, meu irmão! Nossa! Eu tô emocionado, nossa, isso é f***. E aí, barulho, tá ligado, velho? Tá afim de sair na mão, velho? Nossa, se liga no caixa aqui atrás, como é que é, velho? Engrava o moleque, né? Como é que é? Engraçado, engraçado, engraçado. Hahahaha, what are you selling? Com aquela latinha aqui, galera, ó. Já vem nas parques, gente, perguntando se era lança, mas não faz ideia. Ih, tá coceão! Eu acho que é porque a galera viu, eu emocionado, assim, ó. Eu acho que eu tô doidão, né, mano. Acabei de acordar aqui, tá ligado? Já acordei meio emocionado aqui, meu irmão. Tô aqui na entrada do bagulho aqui, mas tem gente com social, velho. As ideias do bagulho, cara. Pensei que era igreja, cara, aí. Tá pensando que é igreja? Que vocês têm que ter fé! Por que que tem uns pessoal que tá de social, velho? O cara sai do casamento e vem pra cá, velho. É mesmo? É. Foi um casamento só? É, às vezes é um, às vezes é dois. Aqui é o lugar dos casamentos. Estamos aqui na The Edge, em São Paulo, tá ligado? E aparecem uns caras aqui de social, não sei se é segurança ou tá curtindo a festa, cara. Os caras tudo emocionado aqui, mano. Tá chegando na balada, tá de boa, velho. Se alguém ficar meio assim, pá, nós tá sem os moleques. Os moleques é grande, tá ligado? Pó, filma? É, eu acho que pode. Que é hard core, rapaz. Balada em plena, 8 horas da manhã. No domingo. O bagulho é doido, mano. O bagulho abre ali, tá ligado? Passa inteira. Hoje eu vim num bagulho aqui, tá ligado? O bagulho de fazer escalagem, meu irmão. Dá um link. Já coloquei um sapatinho de bailarina aqui. Um cinturão aqui pra proteger, tá ligado? Tem uns par de gente aqui fazendo, mano. Todas idade, meu irmão. Vamos tentar virar o Homem-Aranha aqui, meu irmão. Antes de vocês fazerem essa virança uns dos outros, sempre verificar lá em cima se a corda não tá enrolada. Tá? Se tiver enrolada ou cruzada, sempre desenrolar e descruzar e deixar ela paralela. Sempre. Tá? Tá? Aqui na ponta tem os mosquetões. Como funciona? Aqui, ó. Não abre, tá? Pra abrir, só encurrar pra cima. Gira. Ele abriu, tá? Tá? Funciona dessa forma. Pode testar. Você nunca foi, já? Também nunca foi, mano. Será que a gente vai conseguir um... O japa que trouxe eu aqui? Eu tenho nome e não vem me chamar de japa! Vamos ver a experiência, como é que é escalar, né? A gente tá descobrindo os esportes aqui hoje junto, né, Zoyano? Não, você é o Jack Chan, cara. Só que assim, eu fico escutando essas piadinhas, piadinhas ao longo dos anos. E aí eu tenho que ficar todo simpático. Será que nós consegue aqui, mano? Tá subindo ali. Tá gravando, Zoyano? Você filma e fala. Quando tá... Ô, Zoy. Quando tá gravando, tá vermelho, né? E aí, Zoy, você tá... Você tem nem como pegar. Você tá preparado? Ó, você tem que seguir as cores. Você vai escolher uma, ó. São as dificuldades. Você escolhe uma e só vai nessas. Olha, mano, é difícil pra caralho essa porra aqui, galera. Vocês acham que o bagulho não é ingreme não, mano? Como é que nós vamos subir nessa merda aqui? Mas você tá pronto, Zoy? Não. Vai, começa a subir, começa a subir. Ó, olha o Zoy tremendo. É difícil, Zoyan? É. É. Isso aí, vai lá. Vai, Zoyan, força. Empurra pra cima com a perna. Chegou umas horas, parece que você não vai ter força, pai. Não se volta a força, será? Não. Tem hora que você imagina que não vai ter força. Que não vai dar, pai. Não vai dar essa porra. Fica com um pouquinho de medo, mas você vê que tá com segurança, né, mano? Só sei que deu um pouco de músculo aqui no braço, mano. Nossa, é muito hard for, hein, galera? Olha a altura, meu irmão, do céu. E o medo do bagulho escapar. No. Vamos continuar, porque aqui é hardcore, hein, meu irmão. Na próxima eu vou subir sem corda. É, dessa vez foi melhor. Pô, hoje eu falei pra você que é o negócio da perna. Pode vir agora, hein, mano. Quero ver, hein. Comeu bastante pastel de frango. Comeu? Comi pastel de frango, meu irmão. Mas aqui é um bom exercício pra academia, meu irmão. Nossa, galera, deitei aqui na lona aqui, mano, que não aguento mais, não. Nossa, saí de umas quatro escaladas aqui, já arrebentei meu braço. Valeu, roço, meu irmão. Aí tem um monte de gente aqui agora. As ideias, menina. E agora eu tô presa a chamar minha mãe, chamar minha mãe. Vamos lá. Aí, galera, depois de uma boa escalada aí, nós tamo jantando aqui agora. Barão, né? Tem que sair na mão, velho? O japa, fala igual o chinês aí. Essa comida é muito boa, eu come. O sucurento. Bora pra ir, Dizumico. As ideias, o racho, o bico. E a irmã dele aí, ó. É o China vem com ela, já, com ela na mola. Parece, hein, mano. Parece? Eu já nem tô aguentando a comida aqui, mano. Se que aí que tivesse aqui, né, já era o prato. Se que aí que tivesse aqui, né, já era o prato.